Música Ô Tia Laura velha que saudade De novo hein E lá se dançava assim Toda vez que eu ouço uma cordona Me alembro daquela zona E meu peito dá-lhe um pinote Me vejo dançando os chates Na casa da Tia Laurinha E a nega só da tranguinha O representante do Ceará Estude e vence o humilde E dois representantes Da parceria do Ara G e Branquinho Ceará e Pará Aí só teremos duas certezas Um vencerá E um novo treinador Entra por raio Dos vencedores do grande prêmio Aras Primavera H Melo e JN Alves Ou F P Melo Atenção Foi dar a partida para a grande final Largaram muito bem os animais E aparentemente vem muito junto Zúmena por dentro Pelo meio de raia Perfeito de ponta Raio da Xalacoa E Zairamonte avança aqui por fora Zairamonte aparentemente vai dominando Zairamonte sensacional chegada Perfeito de ponta Zairamonte Vem de chegada Zairamonte sensacional Zairamonte sensacional Zairamonte sensacional Zairamonte sensacional Zairamonte sensacional Zairamonte sensacional Fazenda sensacional A foto decidirá, só a foto, vamos ter calma com os ânimos, tragam os quatro jockeys para pesar, só a foto. Só a foto vai definir, viu? Só a foto. Nossa senhora, traz a foto, traz a foto para a gente definir aí. Pô, geladeira, 10 anos de parque, 10 anos, né? Que parque foi? Um é de relevância, um é de dois, vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, 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 aqui. Essa é a paz de Deus. Essa é a paz de Deus. O sábado, nosso convidador. Nessa edição especial, vamos viver juntos grandes páreos e muita emoção. E aí, lá K tout. Tchau, tchau. e tal mas o que eu sei patrocínio patrocínio Rui Arras Arras Salve Deus e Rancho com ele está de parabéns a todos os competidores ao Rafael Leal a todos os profissionais O meu calado É um gostado quebra-freio Por venenoso Não lhe passa um maneador É um queixo duro Que ao sentir o cordo arreios Senta e relincha com manhas de boleador Nesse pingaço tapado cor de canela Quando a sua volta e alça a perna é um pensamento Seu bate cascos traz as prendas pra cancela E um bala branco solta as pranchas contra o vento Cavalo meu não tem ao mundo E um bala branco solta as pranchas contra o vento E um bala branco solta as pranchas contra o vento